Música Tá filmando aí galera, tá filmando aí Boa noite Brasil Sou eu mesmo, meu Lucas e Saras de Oliveira Uá, que é do povo, gente, nós estamos aqui diretamente Filma aí, filma aí, filma aí Na Igreja Assembleia de Deus Templo Monte Alegres Amém, amém Nós estamos aqui com o Pastor Nanildo Nós estamos aqui com o Pastor Nanildo Na companhia maravilhosa de armadura de Deus Ele que tá Mas o Nanildo, como é que tá tendo essa Essa campanha, tá uma vez Conte aí pra gente, como é que tá tendo essa campanha É isso aí, Lucas, exatamente, está pregando Nosso amigo Pastor Alfaia Que faz um grande movimento aqui no telégrafo E aquilo que vocês viram, né Muitas pessoas estão presenciando hoje Vai estar sendo notório aqui, essa grande campanha Que tá ocorrendo toda segunda-feira Aqui, titulada A Armadura de Deus E hoje é o segundo dia dessa campanha E Deus tem feito coisas tremendas E Deus tem operado uma ordem extraordinária Aqui nesse lugar Muitas pessoas estão sendo libertas Estão sendo curadas E nós temos absoluta certeza Que até o final dessa campanha Muitos milagres ainda vão acontecer aqui Na Travessa Monte Alegre Aqui na Igreja do Pastor José Maria Que é a Assembleia de Deus aqui E os esconderijos do Altíssimo, tá bom? Então a gente já agradece aí também A presença do Teatro Águia Esse ministério que a cada dia tem crescido muito E aí E aí A CIDADE NO BRASIL